A esperança alimenta nossos sonhos, ilumina nossos pensamentos e inspira nossas boas ações. Esperança não significa esperar, muito pelo contrário. É a esperança de dias melhores que nos empurra para frente, que nos mantém em pé no presente e nos faz seguir em direção ao futuro. É a esperança de superar obstáculos, vencer desafios e conquistar vitórias que nos enche de motivos para viver. Carregar a esperança no peito é ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Manter viva a esperança é manter acesa a chama da vida. Quem tem esperança não desiste, mesmo que às vezes desanime. Quem tem esperança não se acovarda, mesmo que às vezes tenha medo. Quem tem esperança sempre acredita que tudo é possível, mesmo quando o impossível insiste em nos intimidar. A esperança e o amanhã caminham lado a lado, juntinhos. De mãos dadas, coladas num abraço forte, nos fazem acreditar que é possível sim lutar e transformar nossas angústias em alegrias, nossas inseguranças em euforia e nossos desejos em uma doce realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto